O que nos ficou não chega para afastar o frio de quatro paredes. Gastámos tudo menos o silêncio. Gastámos os olhos com o sal das lágrimas. Gastámos as mãos à força de desapertarmos. Gastámos o relógio e as pedras das esquinas em esperas inúteis. Meto as mãos nas algibeiras e não encontro nada. Antigamente tínhamos tanto para dar um ao outro. Era como se todas as coisas fossem minhas. Quanto mais te dava, mais tinha para te dar. As vezes tu dizias, os teus olhos são peixes verdes. E eu acreditava. Acreditava porque ao teu lado todas as coisas eram possíveis. Mas isso era no tempo dos segredos. No tempo em que o teu corpo era um aquário. No tempo em que os meus olhos eram peixes verdes. Hoje são apenas os meus olhos. É pouco, mas é verdade. Uns olhos como todos os outros. Já gastámos as palavras. Quando agora digo, meu amor, já não se passa absolutamente nada. E no entanto, antes das palavras gastas, tenho a certeza que todas as coisas estremeciam. Só de murmurar o teu nome no silêncio do meu coração. Não temos já nada para dar. Dentro de ti não há nada que me peça água. O passado é inútil como um trapo. E já te disse. As palavras estão gastas. Adeus. 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 Legenda Adriana Zanotto